Voltamos aqui da Nacional TV, agora nós temos, bom, antes, videogame todos, né Gabriel? Todos de última geração, novos e usados. Novos e usados de última geração. Isso, e aceitamos os usados de última geração como parte de pagamento também. Em qualquer produto. Em qualquer produto. Ok, vamos lá, eu quero vender pra você esse televisor Sony 29 polegadas. Dá uma olhada na imagem desse televisor Trinitron, é um arraso. Uma OMN4C, duas entradas de áudio e vídeo, na troca tá saindo R$ 1.450,00. Na venda R$ 1.520,00, que você pode pagar em quatro sem juros. Lembrando sempre, pode pagar em quatro, é uma mais três, R$ 30,00, R$ 60,00, R$ 90,00. E se você trouxer produto usado pra pagar, pra dar de entrada, cai o preço à vista. E outra, a entrada sempre tá uns 15 dias. Ok, legal, vem cá, ó. Esse é um videocassete Mitsubishi, quatro cabeças? X90, quatro cabeças, esse tá saindo na troca R$ 520,00, na venda R$ 590,00, também em quatro. Tudo em quatro, tudo em quatro. Agora tem aqui, ó. Kenwood, tremenda marca, produto de primeira qualidade, é importado, né? Esse é lançamento, é importado, esse é lançamento, controle remoto, CD pra três discos. Aqui, ó, CD pra três discos, dá licença, vamos abrir. Open, aqui. CD pra três discos, duplo. Um, dois, terceiro disco aqui e duplo deck aqui embaixo. Auto reverse tá saindo. Na troca R$ 1.300,00, lançamento. E na venda R$ 1.400,00, uma e mais três, R$ 350,00. Baita som. Nacional TV, telefone. 915-7888, lojas aqui no Piranga, Silva Bueno, 1287, lá no Shopping Jardim Sul, no Morumbi e no Center Norte. Dúvidas, 915-7888. Uma coisinha, geladeira, freezer, se vem em bom estado, fogão e tal, vale como parte de pagamento também, não vale? Vale. Ó, tudo que é usado na nossa casa, pra ele é grande.